A gente fala agora sobre a troca na presidência da Petrobras após Lula demitir Jean Paul Prates na terça-feira, 15. Nos últimos meses, Prates entrou em rota de colisão com membros do governo, como ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o da Casa Civil, Rui Costa. Magda Chambriar, esse nome é complicado, mas a gente já já fala certinho, foi indicada por Lula para o comando da estatal. O Conselho de Administração da Petrobras aprovou nessa quarta-feira a saída de Prates. Com isso, Clarice Copete vai assumir interinamente a presidência da petroleira. Copete é diretora de Assuntos Corporativos da estatal e vai permanecer no comando da Petrobras até a aprovação de Magda Chambriar. É assim que se fala o sobrenome dela, Rodrigo Oliveira, você que tem uma pronúncia francesa diretamente de Ribeirão. Agora eu estou aprendendo Chambriar, mas até onde eu sei é isso mesmo, Chambriar. É Magda. Também foram confirmadas as saídas de Sérgio Caetano Leite, diretor financeiro, e de João Paulo Madruga, gerente executivo de Relações Institucionais, dois executivos ligados a Prates. Em mensagem, Prates afirmou que sua missão foi precocemente abreviada na presença regozijada de Alexandre Silveira e Rui Costa. É, foram as palavras dele. Eu passo a bola para o Rodrigo Oliveira, nosso Mr. R, para comentar essa mudança no comando da Petrobras. É uma amostra da instrumentalização política, de que o Lula se acha o dono da companhia e quer mandar? Silveira está aproveitando a distração do povo com a tragédia lá no Rio Grande do Sul para fazer aquilo que mais lhe interessa. É, assim, uma coisa ficou bem clara nisso, né? Que, assim, não é que muda da água para o vinho você tirar o Prates e colocar a Magda, né? Não é exatamente isso que vai acontecer. Não tem tanta mudança, assim. O que há, na verdade, é uma proximidade com o presidente Lula e também um acerto para o Alexandre Silveira, que estava muito chateado com o relacionamento dele com o Prates, para o Alexandre acalmar um pouco e manter aí também as alianças no governo, né? Lembrando aí que o ministro de Minas e Energia também faz parte dessa coalizão política, que tem reflexos lá no Congresso Nacional. A Magda é uma pessoa tecnicamente qualificada, não vai ter problemas com a Lei das Estatais, ah, mas ela tem uma consultoria de energia, etc. e tal, isso vai ser facinho de, diz, como é que se diz, desconectar dela e não ter problema nenhum com a Lei das Estatais, que voltou a valer, né? Lembrando que o Prates só entrou na Petrobras porque a Lei das Estatais não estava valendo, né? Estava sobre eliminado o Lewandowski. Então, agora você tem uma pessoa que obedece à Lei das Estatais, mas que é um pouquinho menos amigável ao mercado. E o que isso quer dizer, no fim das contas? Isso quer dizer que ela deve acelerar um pouco mais os investimentos na Petrobras, os investimentos da Petrobras, né? Com compra de refinaria, formulação de fertilizantes e outras cositas mais, para poder liberar um pouco mais de dinheiro pela Petrobras, que o Prates não vinha conseguindo. Justiça seja feita, não era culpa dele. Tem alguns problemas na cadeia de produção mundial que estavam atrapalhando esse tipo de coisa. Ele até, na conversa, nessa mensagem que ele fala da presença regozijada de Alexandre Silveira e Rui Costa, ele coloca para fora toda a decepção dele, a mágoa que ficou por essa reunião ter sido realizada com a presença dos dois algozes, Alexandre Silveira e Rui Costa, que aparentemente não falaram nada, mas ficaram ali com aquela cara de, né? Estou dando a volta, Dória, enquanto você volta para o bestiário, meu querido João Paul Prates. João Paul Prates, agora, deve arranjar uma boquinha daqui a pouquinho, alguma outra coisa, porque ninguém cai para baixo nesse jogo, mas... Ninguém que sabe tanto os segredos da República, é deixado de lado, né, Mr. R? Exatamente. Então, não se preocupem, João Paul Prates vai ficar bem, não vai faltar dinheiro. Se alguém quiser fazer um Pix para ajudar ele, ele pode até lançar um Pix já já, mas isso não vai atrapalhar nada. Fato é que o mercado reagiu bem mal. A Petrobras acabou perdendo aí 35, 36, 37 bilhões de reais em valor de mercado. Aí vai ter gente que vai falar, não, mas então, se ela valia isso e agora valia aquilo, esses 37 passaram de quem estava com a Petrobras para outro lugar. Não, querido, já expliquei isso no meio-dia, já expliquei aqui também no Papo Antagonista, vou repetir para os mais incautos. Esse valor de mercado, ele é destruído, ele some. É como se fosse o seguinte, suponhamos que esse meu relógio aqui de 50 reais comprado na Shein, antes... Ah, não vem com essa, Rodrigo Oliveira, antilatifundiário de Ribeirão Preto. A gente sabe que você tem bens valiosos. Pense, se esse relógio hoje vale 50 e amanhã alguém decide que ele causa uma doença qualquer e as pessoas só pagam 10 reais nele, o meu patrimônio, que era 50, virou 10. Esses 40 não foram para ninguém, foram destruídos. É isso que aconteceu com a Petrobras. E aí alguém vai me dizer assim, olha, mas lá no começo do governo Lula, o valor de mercado da Petrobras era 340 bilhões de reais e agora está em 500. Olha que coisa boa. O Lula fez a Petrobras crescer 160 bilhões. Não é bem assim, gafanhoto. Vamos prestar atenção nas coisas do jeito que elas são. Na época das eleições, a Petrobras chegou a valer 510 bilhões de reais. Em função, entre outras coisas, da eleição de Lula, ela foi perdendo valor até valer 340 no comecinho do governo Lula. Então, o que Lula fez até agora foi devolver a Petrobras para o patamar onde estava quando as falas dele começaram a atrapalhar um pouco a empresa. O que a gente tem hoje é, apesar de tudo isso, a Petrobras continua sendo uma forte geradora de caixa, gera muito recurso, gera muito dinheiro. não estava conseguindo utilizar todo o capital que era voltado para investimento, mas é menos culpa do Prats do que da conjuntura em si. O que ficou ruim para o Prats foi ter, já que estamos usando palavras como regozijados, foi ter estiversado no Conselho de Administração e ter se ab... ter forificado, votado por abstenção no Conselho de Administração, quando da definição ali da distribuição dos dividendos extraordinários. Naquela hora, o Alexandre Silveira, Rui Costa, o presidente Lula ficaram meio... Poxa, mas calma aí, isso aí não é o que a gente combinou. A gente combinou que a gente não ia distribuir os dividendos, até porque se a Petrobras começar a gerar menos caixa por algum motivo qualquer, a gente vai ter esse dinheiro para poder integralizar aí no capital e fazer investimento. E aí, como o Prats acabou explicando isso para o Lula, dizendo que não, mas eu represento a diretoria, e a diretoria tinha votado, tinha definido que o melhor seria os 50% de dividendos, naquela época a Petrobras perdeu quase 50 bi de valor de mercado, depois acabou recuperando quando avisou que ia pagar os dividendos extraordinários, mas ficou essa rusga e o Lula, desde então, tem procurado uma chance para mandar o Jean Paul Prats embora. Essa chance veio ontem e aí eu acho que você está certíssimo, Felipe. Aproveitando toda essa comoção com a tragédia lá no Rio Grande do Sul, o Lula aproveita para movimentar essas peças que são um pouco mais problemáticas. Como para o mercado financeiro não tem ninguém que não esteja prestando atenção nisso, hoje foi um dia de venda de ações da Petrobras, porque muita gente imagina que não tem mais dividendo, a gestão vai ser uma gestão que cada vez mais se assemelha à gestão da Dilma Rousseff, ou da época que a Dilma era presidente, que fez da Petrobras a empresa mais endividada do mundo, e fez a Petrobras dar prejuízo por dois anos. Então, alguns investidores acham melhor sair desse negócio e deixar para o acionista majoritário, pelo menos o de plantão agora, Luiz Inácio Lula da Silva. E aí acontecia uma coisa naquela época, que na história petista eles tentam fazer parecer que é apenas um rodapé, ou evidentemente nem apareceu, chama Petrolão. Não sei se você já ouviu falar, era o que acontecia. Às vezes a gente tem a impressão de que tem gente com saudade do Petrolão. Essa disputa aí de poder, ela também diz respeito a investimentos bilionários em gasoduto, em navio, em refinaria. É muito dinheiro que está no tabuleiro da Petrobras. Dinheiro de contrato público, da companhia, com empresas privadas. Tudo aquilo que no passado deu muito problema. Então a gente vai continuar acompanhando, até porque alguns personagens são os mesmos. A refinaria lá de Abreu e Lima, quem ganhou lá a licitação, me parece, o leilão, a licitação nesse caso, foram as empresas aí com outro nome, mas que são ligadas a Odebrecht, a Andrade Gutiérrez, se eu não me engano. Então assim, você tem os mesmos personagens aí e uma tentativa de instrumentalização política, depois de muita pressão sobre o presidente da companhia, que é da turma. Mas às vezes mesmo gente da turma fica meio assim de fazer o que a turma quer, porque sabe que eventualmente pode se estrepar. Vamos falar aqui o português bem claro. Agora, o Jean Paul Prat sai bem complacente com o Lula. É impressionante, ele foi demitido pelo Lula, mas ele sai fazendo birra para o Alexandre Silveira e o Rui Costa. O pessoal ali nunca solta uma farpinha em relação ao chefe. O chefe, para eles, é intocável, mesmo que ele frite, que ele sabote, que ele tire do carro. Agora, como o Mr. R falou, de repente o Prat não quer atingir o Lula também, porque está esperando alguma outra boquinha. Vamos acompanhar essa história. Agora, eu no antagonista.com.br relembrei o passado de Magda Chambriar. A Agência Nacional de Petróleo, na gestão dela, agora nomeada por Lula como presidente da Petrobras, cancelou uma multa da OGX, de Ayke Batista. A Magda alegou em 2013 que o fiscal responsável pela autuação, Pietro Mendes, não tinha competência para o ato. E o que é interessante dessa história? É que a Magda elogiou publicamente a OGX, em entrevista à Folha de São Paulo, enquanto a gestão do Ayke, do empresário, maquiava o balanço da empresa e ludibriava acionistas, o que depois ficou muito claro em uma série de investigações e processos. Abre aspas para a Magda. A OGX já furou mais de 100 poços. Ela dava uma declaração grande, ela separeia esses três, e no final ela falava que gostaria de ter mais Aykes nos leilões. Ele, pelo menos, entrega a produção. Fecha aspas. Então, a Magda é essa pessoa que queria mais Aykes. Ela combina com o chefe, Luiz Inácio Lula da Silva. E eu depois ainda vou lembrar outros motivos pelos quais eu estou dizendo isso. Em 2020, o Ayke Batista foi condenado a oito anos de prisão por manipular o mercado de capitais. Ele e outros dois executivos da OGX, o Paulo Mendonça e o Marcelo Torres, haviam divulgado a expectativa de produção de bilhões de parris de petróleo em três campos que eles já sabiam serem inviáveis de explorar. Os poços que ainda estavam em fase de perfuração foram posteriormente devolvidos à ANP, a Agência Nacional do Petróleo, que era comandada pela Magda. Detalhe, sem produzir sequer uma gota de óleo. Foi a expressão aqui, entre aspas, que foi usada pela juíza Rosália Figueira, da Terceira Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, ao condenar o Ayke Batista. A Magda Chambriá era alvo ainda de reclamações de que a ANP estaria favorecendo petroleiras representadas por ex-diretores da agência que atuavam como lobistas. O ex-diretor Newton Monteiro, por exemplo, estava na OGX do Ayke Batista. Naquela época, está aí um dos motivos que eu tinha antecipado, o Lula passeava no jatinho do Ayke. A antiga, veja, revelou em 2013, aquele ano em que eu passei a ser colunista da revista, inclusive, uma foto em que os dois aparecem entrando na aeronave, Lula e Ayke Batista, após visita às obras do Porto do Açú, empreendimento do Ayke no litoral norte fluminense, no Rio de Janeiro. Lula havia desencadeado uma operação para, aspas, para a revista, ajudar o amigo, o Ayke, a desatolar os investimentos no Açú, fecha aspas. A matéria dizia que o ex-presidente se comportou como lobista. O Lula, naquela época, ele era ex-presidente, estava no governo Dilma Rousseff. Então, eu estava comentando que, para cargos de poder, como se viu na época do Petrolão, por exemplo, me faz lembrar Renato Duque, o Lula costuma nomear quem também entende desse assunto, esse assunto de lobby, sabe? Então, assim, o histórico da Magda mostra que ela faz o jogo do poder, o jogo da política ou da politicagem, como queiram chamar. E é por isso que ela está sendo nomeada pelo Lula. Rodrigo, fica à vontade para arrematar o assunto. Você já falou aí do mercado. Pode chamar a atenção para o que você quiser. Não, na verdade, é assim. São duas coisas. Um, a graça. A graça. A Magda. É, eu lembrei agora. A Magda deve manter... Talvez. 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 Eu acho que foi isso. A Magda deve manter ou até aprofundar essa, o que o Paulo, o Jean Paul Prats chamou de abrasileiramento do preço do combustível. Esse é um risco muito alto para a Petrobras. A gente já teve problemas lá atrás. Mundo das causas dos prejuízos que a Petrobras teve foi exatamente esse, que é você ficar segurando o preço, manipulando o preço do combustível para tentar segurar a inflação e aí conseguir baixar juros e coisa parecida. E isso acaba prejudicando a empresa e acaba fazendo, levando a empresa a não conseguir mais investir, não conseguir renovar o parque e etc. Então, esse é um perigo que a Magda adiciona, ela aumenta, ela amplifica um pouco mais isso, porque ela vem com toda essa chancela da ala política do PT, inclusive parece que ela passou pelo Crivo, não sei se dá para chamar isso de Crivo, mas pelo Crivo de Dilma Rousseff. Então, ela tem tudo isso no currículo dela. E quanto ao Ike, eu só queria lembrar um grande amigo meu que trabalha na Vibra, a ex-BR distribuidora, que sempre lembrava quando a gente falava do Ike, que o Ike é o segundo camarada no mundo que mais ganhou dinheiro com o PowerPoint. O primeiro é o Bill Gates, o segundo é o Ike. O petróleo que é bom, nada, mas o PowerPoint era uma beleza. Exatamente. Vem de terreno na lua, né, Rodrigo Oliveira? Exatamente. Não é um petro não, porque o pessoal é muito esperto aí. Aqui não tem essas coisas, aqui é álcool. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti